Eu estou aqui com mais um vídeo de Human for Flat E agora galera, nós iremos procurar Kriptonitas no jogo Tá, a gente só tem que ir aqui no modo local Select Level, Mountain E agora eu estou usando óculos, não no jogo né, estou usando a vida real Óculos, e eu estou enxergando bem melhor De longe De perto eu enxergo normal Nossa Aí eu vou aqui procurar as Kriptonitas, tá galera Pera Eu não estou com ninguém, tá galera Vai ser que naquele vídeo lá Ah não, eu não publiquei o vídeo Mas teve um vídeo lá que eu Que era de você se inscrever Que na hora que você deixasse o like Apareceu o amigo Não publiquei, estranho Eu não sei porque não aconteceu de publicar Se eu queria publicar Pera Acertei Pula Aê Não Se eu tivesse um amigo aqui, daria mais fácil Eu já vou mostrar pra vocês as Kriptonitas Tá galera Se eu fosse super-homem, eu já estaria morto procurando Aí galera, estão vendo esse caminho A gente vai ter que fazer ele Ok É muito difícil Ufa, acertei Boa, acertei Agora é o último Acertei E agora estão vendo essa caverna A gente vai pegar uma lanterna Olha Tá vendo Tá vendo aquele brilho A lanterna Hum, galera Vamos aqui procurar As Kriptonitas Galera Pega a lanterna aqui Já começa a procurar Eita Tem um buraco aqui Vamos ver Ah, impossível de subir É muito difícil Hum Ah São negócios verdes as Kriptonitas Ah Ah não É um labirinto Isso daqui é meio que um labirinto Aê galera Olha só A primeira Kriptonita Olha Eu vou deixar essa lanterna longe Pra mostrar pra vocês Ela brilhando Estão vendo Ela brilha Então Ê Primeira Kriptonita Vou jogar ela de volta Hum Eu acho que eu tô desconfiando desse lugar Deve ter alguma coisa nesse Não Ai Achei 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 Agora A segunda Kriptonita Iê Jogar ela pra longe No escuro Pra mostrar pra vocês Ela brilhando Olha Quanto mais escuro fica Mais ela brilha Tão vendo A Kriptonita A Kriptonita Não brilha muito Comparado com a Lanterna Aê A terceira Kriptonita Deixa eu jogar ela longe Uh Já a Kriptonita Kriptonita A palavra Engraçada Não Tem que tomar cuidado Pra não cair direto Sabe Você cair Sem controle Ah Agora Esse lugar aqui Ah Tô vendo Brilho Ah tá A gente já foi aqui Né Ah Acho que a gente já foi aqui Também Tá Ali são as duas Kriptonitas Que a gente jogou Pera Pera Vamos ver aqui Se tem Olha A quarta Kriptonita Peraí Deixa eu segurar Uh Estamos Muito bom Estamos muito bons Pera Olha só Ela ilumina bem A Kriptonita Qualquer coisa Se eu perder Minha lanterna Eu vou fazer um caminho Aqui de Kriptonita Pra não perder Tá Vamos procurar mais Kriptonitas Tantã Ah Será Ah Eu acho que aqui A gente já foi Né Eu acho que A gente já foi Ali Né Galera Ai Não Ai Cai Olha Galera Tem um Negócio Aqui Que é Meio com buraco Tá Vamos ver O que mais tem Aqui Ai Nossa Me deu um susto É Caminho De Kriptonitas De novo A gente chega aqui Voltamos Pro começo Você tá vendo A impressão Meu Ela é pequena Tá bom Galera Eu vou pegar Aqui a Kriptonita Colocar Ela no nosso Caminho Até que dá Pra iluminar Com ela Olha Só que É bem Mais difícil E aí Vou pegar Minha Lanterna Ali Eu não sei O que é Acho que A gente vai Ter que subir Lá Pra ver Se tem Mais Kriptonitas Voltamos Pro começo É impressão Minha Ou Essa caverna É pequena Ou Eu tô No caminho Muitas vezes Ou Essa caverna É pequena Nossa Já tem que O boneco Ele não consegue Segurar Sabe A lanterna Certa E segura Ao contrário Sempre Ao contrário É o virado Assim Fica Mó da hora Parece Que ele tá Segurando Uma arma Ah Tantantan Ai 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 Uh Cara Vamos ver Esse caminho Não vou cair Você E esse lado Aqui Será que tem Outra coisa É Eu acho Que Aqui A gente Já passou Né Cara É tão Confuso Esse lugar Eu só Vou deixá-la Aqui É Que a gente Foi onde é Que a gente Pegou Vamos procurar Mais Kriptonitas Eu acho Que aqui A gente Já passou Né Vou colocar Aqui Continua Mas que se Eu me perco As kriptonitas Me ajudam A me Localizar Que vai Que eu perco Meu lanterno Uma hora Ah Meu amigo Tá online Agora Sabe O flat Ele é Bem legal Parece O Sabe Aquele Do vídeo Que eu não Posso Sem bolsinha Que não É Du É Galera Eu não sei quantas Kriptonitas tem nesse mapa O Edu disse que tem umas doze Só que como é que eu vou achar doze numa cadaverna tão pequena? Entendi como identificar o tamanho disso Eita! Aqui eu acho que eu não passei Ah tá, eu passei em cima Cara, uma hora você começa a ficar confuso aqui Você não sabe mais onde você passou Não sabe mais onde você não passou Confuso Mais uma Kriptonita aqui E aí, pegamos Vamos ver se dá pra iluminar o caminho com duas Kriptonitas Ah, não peguei essa Pega logo Pega logo a massinha Pega logo a massinha de modelar Isso Vamos ver se elas ilumino Nossa, ilumino? Caraca, é muito bom esse Tá Então galera, ó Eu não disse que a gente ia achar todas as Kriptonitas, né? Eu só disse que a gente ia procurar Kriptonitas Mas não todas Eu acho que é só isso de vídeo Assim E como a Kriptonita, como será que ilumina? É, ilumina mais Tá Então galera Não se esqueçam do seu like no vídeo, tá? Então Ah O like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo E aí Pode ser com qualquer pessoa Bom que você conheça Tá Então galera Tchau Uhuuu Tchau Tchau